Música 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 Aqui é uma só, uma unidade só Música 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 Adivinha. Adivinha essa aqui. Adivinha essa aqui. Eu acho que esse aqui é o da mulher, da família. Aquele lá, eu vou tirar uma foto sua. Ali eu vou fazer as caixinhas nele. Aquele lá tem vista total pro... Daí, eu vou tirar umaquiagem, desculpa. Deixem hoje. Um minuto. Depois de um minuto ali. Depois de outro minuto ali. Tem que ver um minuto ali. Daí! Era bom, era bom que botar um homem. Obrigado. Obrigado.